Olá, estudantes, mais uma vez juntos, eu, professor Wittam, compartilhando esse momento de alegria que é dar aula com vocês. Wittam, professor Wittam Leal, professor de língua portuguesa, vocês já me conhecem, não é? E hoje a nossa aula vai falar da importância da leitura em tempos de afastamento social, ou seja, em tempo de pandemia ou em qualquer outro tempo. A leitura é sempre importante em qualquer época. Então, para início de conversa sobre leitura, eu quero chamar aqui a presença do patrono da nossa educação, Paulo Freire. Ele tem uma frase vamos dizer assim, contundente a respeito da leitura, que é a leitura de mundo precede a leitura da palavra. O que é que você imagina quando ouve essa frase? Ou quando a lei? A leitura de mundo precede a leitura da palavra. Por que é que isso acontece? O que é que vocês acham? Vamos tentar fazer uma pequena análise a respeito dessa frase. Preste bem atenção. A história do mundo, de alguma forma, ela se confunde com a nossa história, a história social que vivemos hoje. Então, o que é que aconteceu? Em termos de conhecimento de mundo e de leitura. No conhecimento, ou melhor, na história, de uma forma geral, na história desde o início da humanidade, o que é que acontece? Primeiro, nós temos o ambiente, que é a Terra. A Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, veja que a Terra surgiu. Desses 4,5 bilhões de anos, o homem moderno, ou seja, o homem com a aparência que nós temos hoje, ele surgiu sobre a face da Terra há mais ou menos 200 mil anos. Olha que diferença! De 4,5 bilhões para 200 mil anos. E a escrita, ela tem em torno de 3.300 anos. Vejam que aparece o ambiente, o homem se envolve com o ambiente, que é a Terra, e depois ele desenvolve a técnica da escrita. Então, para nós, que já nascemos hoje, a escrita já existia. Se a escrita já existia, a leitura também. Mas o que é que acontece com relação ao que vivemos hoje, à nossa sociedade, ao mundo atual? Comparando com o que foi falado sobre a história da humanidade, a Terra aqui com 4,5 bilhões, que é o ambiente, que aparece antes de nós, aparece antes do homem. O mesmo acontece com a sociedade e a sua cultura. A sociedade já está aí. O ambiente já está formado. Então, nós, depois que nascemos, entramos na sociedade, somos incluídos na sociedade e passamos a conviver com ela, da mesma forma que esse homem conviveu com o mundo há 200 mil anos atrás. Ou seja, ele começou a observar o mundo e fazer a leitura da natureza. Ele começou a observar o céu e perceber quando era que chovia. Ele passou a olhar os animais e perceber que os animais nasciam, cresciam e morriam. Tinham filhos, procriavam, amamentavam. Então, ele estava fazendo a devida leitura do mundo, do ambiente em que ele vivia. Na sociedade atual, nós também fazemos essa leitura de mundo. Quando você entra na sociedade, a porta de entrada para a sociedade que você tem é a sua casa, a sua família. E lá dentro da sua casa, você vai aprender várias coisas com as pessoas com quem você vive, na sua família, seus pais, seus avós, seus parentes, de uma forma geral. Então, você aprende, por exemplo, a falar ouvindo os seus pais, a forma que eles falam, as palavras que eles utilizam. Então, você vai adquirindo o que se chama de conhecimento prévio. Mas não é só da leitura da palavra que você faz. No momento em que sua mãe reclama, você, a primeira vez, você estranha. Mas depois, você passa a entender qual o motivo da reclamação. Então, simplesmente, no olhar da sua mãe ou do seu pai, você percebe que ele está te reclamando, te advertindo. Não é? Aí você já está adquirindo conhecimento de mundo. Quando você é criancinha, pequenininha, você está dentro de casa, aí você percebe alguém da sua casa utilizar o interruptor para acender a luz, depois, você observa e o que é que você vai fazer? Você repete. Você está fazendo também uma leitura de mundo. Você vai lá, aprendeu observando e depois você repetiu o que foi feito pelos maiores e aprendeu ali a ligar a luz apertando um botãozinho mágico, não é? Aquele que vai acender a luz. Pronto, nós temos o conhecimento de mundo dentro de nossa casa, não é? E, em seguida, a gente vai ter o conhecimento escolar. O conhecimento da palavra que nós vamos aprender na escola, da palavra escrita. Você aprende a palavra falada e, na escola, você vai aprender a palavra escrita. E, a partir daí, você entra no mundo da leitura. Foi o que aconteceu também com o homem pré-histórico. O homem foi introduzido no meio ambiente, que é o seu mundo. Ele passou a ler o mundo e, depois, ele inventou a escrita. E, a partir da escrita, houve uma grande revolução no comportamento humano. Uma grande revolução em tudo que o homem fez. A leitura trouxe para o homem uma modificação de comportamento, uma modificação de vida imensa. Então, a escola pode ser esse caminho, não é? Quando você aprende a ler, a leitura é algo de importância fundamental para a humanidade de uma forma geral. A leitura nos emancipa. Então, só revisando, a leitura de mundo, que é aquela que você aprendeu no seu convívio em casa, na comunidade em que você vive, na cidade, no país. Esse conhecimento é o conhecimento prévio que você tem de mundo, que você lê através do seu olhar. Mas, depois, você vai comparar o que você tem dentro de si, que você adquiriu através dessa leitura de mundo, do seu olhar para o mundo. Você vai transferir e associar com o que você vai aprender na escola. O contexto do contexto, ou seja, do ambiente, do contexto em que você vive, para o texto. Então, você vai associar as coisas para ler. A leitura de mundo precede a leitura da escrita. Então, o que é que acontece com a leitura? A gente sai de uma cultura oral, que é passada de pai para filho, através da fala, de contar histórias, não é? De passar de pai para filho, oralmente, falando as experiências de vida, para uma cultura escrita. E você vai, de uma certa forma, misturar as duas coisas. Você vai levar o que você aprendeu na cultura oral para correlacionar, para juntar com a cultura escrita, e assim você ter mais conhecimento. E o grande, a grande vantagem da cultura escrita é a seguinte. A leitura oral, ela se perde no tempo. Ela pode ser esquecida. Com o aparecimento da escrita, você passou a registrar o que você fala e o que você pensa no papel, que é um material que, de certa forma, resiste ao tempo, e você pode voltar a ele para reler e rever o que você já aprendeu e pode deixar para as gerações seguintes, para os seus filhos, para a humanidade futura. Então, a escrita, ela hoje é algo fundamental, como eu já disse, de grande importância. A escrita e, consequentemente, a leitura da escrita. Bom, a escrita, ela começou de forma pictórica, ou seja, em forma de desenho. Então, a escrita e a leitura eram feitas a partir de desenhos, como é o caso da escrita dos egípcios, os hierógrafos ou hieroglifos. Então, olha a imagem. Uma outra modalidade de escrita é a escrita ideográfica, que, diferente do nosso alfabeto, cada símbolo desse não representa uma letra, mas pode representar uma palavra ou até uma frase inteira, ou seja, representar uma ideia. Por isso, ideográfica, e ela é escrita de cima para baixo, escrita e lida de cima para baixo, ou seja, na vertical. E a outra forma de escrita, que é a que mais utilizamos, é a escrita alfabética, ou a escrita fonética, sonora. Cada letra representa um sonzinho da nossa fala. Então, só que essas letras, elas não representam fielmente a fala. Se nós pensarmos, por exemplo, quando a gente fala chave, que é com CH, o som do CH seria um X. O CH tem som de X. Então, o alfabeto, ele não representa fielmente a nossa fala, mas ele é eficiente no que ele se propõe a fazer, a representar a nossa fala. Então, quando você vê essa imagem, você lembra, ou você pode emitir o som, A, ou quando você fala, você reproduz o som A, você lembra dessa imagem. Esse daqui é o alfabeto maiúsculo, mas também tem o alfabeto minúsculo. Ou seja, a nossa escrita, ela representa os sons da nossa voz, os segmentos de som da nossa voz. Combinando cada segmento de som, que é uma letrinha dessa, é que nós formamos as palavras, que é diferente do que nós vimos anteriormente, que é a escrita ideográfica. Ok? Como eu falei, cada símbolo pode representar uma palavra ou um som. Ou, melhor, pode representar uma palavra ou uma frase até. A nossa não. Vamos juntar as letrinhas, os sonzinhos, para formar as palavras. Mas o grande boom, o grande momento da evolução, da expansão da escrita e da leitura, ou melhor, da leitura, foi a invenção da imprensa, o Johann Gutenberg. Ele inventou a primeira impressora do mundo, que foi a prensa. que é uma máquina que funciona como se fosse um grande carimbo. E aí ele podia reproduzir várias páginas, não é? Com um tempo curto, em pouco tempo. Então ele carimbava e fazia várias páginas. O primeiro livro que ele reproduziu foi a Bíblia. Então, com a difusão dos livros, a leitura também se difundiu e a cultura da humanidade chegou ao ponto que nós estamos hoje, a evolução que nós estamos hoje. Guardar conhecimento através da escrita para posteriormente fazer a leitura do que foi produzido e, em cima do conhecimento, se pode reproduzir mais conhecimento. Então, a partir da leitura, da escrita, do acúmulo de conhecimento, chegamos hoje à internet, ao mundo virtual. Mas, o que é mesmo leitura? No dicionário, nós encontramos pelo menos essas quatro ideias de leitura. Esses quatro conceitos de leitura. Ato ou efeito de lei. Processo de construção de sentido por meio da interação dinâmica entre o conhecimento do leitor, ou seja, o seu conhecimento prévio, o seu conhecimento de mundo, a informação sugerida pelo texto, por quem escreveu o texto, e o contexto em que se dá a leitura. O contexto é a circunstância que faz o autor escrever aquele texto. Três. Processo cognitivo. Quando eu falo cognitivo, eu estou falando de raciocínio. Se botar o seu cérebro para funcionar, para interpretar, para entender. Processo cognitivo, de compreender uma mensagem escrita, ou material escrito que se destina a ser lido. Então, no mínimo, você pode encontrar no dicionário esses quatro conceitos de leitura. Mas a leitura não é simplesmente a leitura do papel, a leitura da palavra escrita. No mundo em que vivemos hoje, informatizado, depois da chegada da internet, a leitura, tanto a leitura quanto a escrita, ou seja, se a escrita muda, a leitura também muda a sua forma. Com o advento da internet, hoje, nós temos várias formas de escrita e de leitura. Observe aí. A escrita continua evoluindo. Consequentemente, a leitura também. Olha os emojis que nós utilizamos na comunicação através das redes sociais, principalmente do WhatsApp. Não é? Olha aí. Cada imagem dessa representa um sentimento. que você utiliza na hora que você está se comunicando através do WhatsApp, das redes sociais. Olha esse outro. O meme. Conte-me mais sobre isso. Veja que você, além de fazer a leitura da palavra, você vai ter que interpretar a imagem que está por trás das palavras. Então, olha. Conte-me mais sobre isso. Então, observe a imagem, a expressão do homem que está na figura. Ele está interessado em saber o que é que está sendo, que a pessoa está contando, se interessou e pede mais para que a pessoa conte mais, fale mais. Quer saber de fofocas. Não é? E essa outra imagem de Homer Simpson, um personagem bem conhecido. Olha aí, ele se escondendo. Essa imagem simplesmente pode dizer que de repente você pagou um mico e ficou com vergonha. Ou então, essa imagem pode dizer que você está se intocando para observar tudo, se escondendo, se ocultando para observar o que se passa. Então, a escrita e a leitura hoje é muito mais dinâmica porque ela não se restringe simplesmente à leitura da palavra. Há algo mais para se fazer o sentido. E para se fazer a leitura, pelo menos da leitura escrita, você tem que trazer pelo menos três conhecimentos prévios. Conhecimento prévio é como já disse do prévio, vem antes, você já traz consigo. É o conhecimento linguístico, ou seja, o conhecimento da língua. Você sabe a língua portuguesa, não é? Você sabe colocar direitinho a palavra, as palavras em cada, em seu devido lugar quando você está conversando com alguém. Você sabe a língua portuguesa, você sabe intuitivamente as regras da língua portuguesa, mesmo que você não tenha um conhecimento gramatical muito profundo, mas você sabe intuitivamente utilizar a sua língua. Então, você já tem o conhecimento prévio, que é a língua. Outro conhecimento prévio é o conhecimento textual. Você sabe que é um texto, você sabe que para se produzir texto tem palavras, palavras, parágrafos, lembrar da pontuação, da acentuação. Então, conhecimento textual. e aquele conhecimento que eu já falei anteriormente, que é o conhecimento de mundo, é o conhecimento que você tem do meio em que você vive, do mundo. Por exemplo, um homem da roça, ele sabe exatamente, olhando para o céu, quando vai chover, ele tem o conhecimento de mundo. Não é? Conhecimento de mundo, mesmo sem saber, muitas vezes, ler, mas ele já está fazendo uma leitura de mundo. A leitura de mundo é aquele conhecimento prévio que nós já trazemos de casa, conhecimento nosso. E a gente adquire com a nossa experiência no dia a dia. Então, para ler, você precisa disso. E por que ler? Por que você acha que é importante ler? Você acha que a leitura te emancipa ou não? Um exemplo, por exemplo, é que se você ler um livro como esse, que é um livro didático, com certeza, essa leitura vai te ajudar a se emancipar na vida. Então, nós lemos para, além de nos emancipar, a gente saber conviver com as pessoas, respeitar as pessoas e, sobretudo, o que é mais importante é sermos mais humanos, nos humanizarmos mais, sermos pessoas que compreendem o outro e que convivem com o outro de forma harmônica. A leitura pode te levar a isso. Não simplesmente a emancipação. Quando nós falamos em emancipação, muitas vezes a gente pensa só em emancipação de conhecimento ou emancipação financeira, mas não é apenas isso. Para que se ler? Como eu falei, uma das coisas é você se emancipar no seu conhecimento, criar o seu futuro, mas você ler para se conhecer também. Quando você pega um livro desses aqui e você vai ter um entendimento psicológico de si mesmo, você vai saber melhorar o seu comportamento, sua atitude em determinadas circunstâncias. Então, a leitura também pode te politizar, não é? Ela pode te emancipar politicamente também. aproveite esse tempo de pandemia, já que nós estamos falando da importância da leitura em tempo de pandemia, para escolher um tipo de leitura que possa te dar prazer, que possa te trazer conhecimentos. Olha, para você também conhecer, você pode ler para conhecer os mecanismos dentro da sociedade, os mecanismos que constroem o mundo em que vivemos. Não é? As ideias, os valores. você pode ler para se divertir, para conhecer os clássicos da literatura. Olha aqui. Então, e também você pode ler coisas que te dão prazer, como mangá, uma leitura rápida, uma leitura prazerosa. Então, aproveite esse tempo de pandemia para pensar no que você lê, escolha uma leitura que te dê prazer. Então, a gente lê para várias para várias coisas. A leitura tem várias funções. Então, pra que serve mesmo a leitura? Para nos levar para conhecer lugares que talvez nunca imaginávamos viajar ou até que já não existem mais ou nunca existiram. Se você lê um livro de ficção, um livro de história fantástica, lá vai ser criado, nesses livros são criados mundos que não existem de fato, a não ser no imaginário de quem os criou, que é transmitido para quem lê. Para nos colocar em lugares muito diferentes do que estamos, possibilitando que vejamos o mundo por outros olhos. Então, quando você passa a estudar, por exemplo, alguma disciplina científica, você passa a observar o mundo de outra forma. para abrir nossa mente e ampliar nossa visão de mundo para além do que conhecemos e vivenciamos. Para aguçar nossa curiosidade e despertar novos interesses. Para conhecer grandes e incríveis personagens, sejam eles reais ou fictícios, não é? Personagens, heróis da história e personagens fictícios de histórias criadas pelos homens por autores, não é? Para ampliar nosso vocabulário, colaborando para que nós nos comuniquemos melhor, seja por meio da fala ou da escrita, para estimular a empatia, a solidariedade, o respeito. Para colaborar para uma leitura de mundo mais crítica, habilidade fundamental nos dias atuais em que somos bombardeados por informações a todo momento para estimular a imaginação, a criatividade importantíssima não só na infância, mas durante a vida. Para desenvolver e fortalecer os laços de afetos, seja com as pessoas que já conhecemos ou com aquelas que conhecemos por meio da leitura. Quando você lê o livro de alguém, você passa a entrar no mundo desse autor. O que ler, esse o que ler, aí depende do seu gosto. Isso é uma coisa particular. Esses livros que eu apresentei a vocês são livros que eu gosto de ler, não é que eu acabei de mostrar a vocês. Então, leitura é algo particular, mas eu tenho algumas dicas para vocês. Então, se vocês quiserem ler através da internet, olha aí, internet, internet é um espaço amplo para leitura, você vai encontrar de tudo, mas procure aquilo que, vamos dizer assim, que para você seja proveitoso, não vá perder tempo com bobagem. Então, na internet, você acha de tudo. aqui, por exemplo, você pode acessar o portal da Turma da Mônica ou o portal da Turma do Chachado, se quiser ler gibi. Você pode também utilizar as bibliotecas públicas ou das escolas. Você pode, para conhecer também os clássicos da nossa literatura, dentre outros textos, o site Domínio Público, que é um site do governo e que é aberto. você pode acessar, baixar livros, etc. Então, se você se interessa, olha aqui, que leituras interessantes. Batuki, por exemplo, é um mangá que é uma produção japonesa, mas que é fundamentada na cultura brasileira, ou seja, esse personagem ele pratica capoeira. Então, veja que é um texto, é uma história, é um tipo de leitura produzida em outro país, mas que de alguma forma se fundamentou na cultura brasileira. Temos aí também o haiku, que todo mundo conhece, que é gibi ou mangá esportivo, no caso, o voleibol. Então, para terminar, eu quero também indicar três filmes que nos mostram a importância da leitura em qualquer tempo. O que a leitura pode fazer com o indivíduo a partir do momento que ele leva a sério a leitura, que ele toma a leitura realmente para a sua vida. O primeiro filme é esse, Mãos Talentosas, a história de Ben Carson, um rapaz que na sua adolescência era o pior aluno da classe, mas depois que ele passou a se interessar pela leitura, ele se tornou, e ainda é vivo, ele se tornou um dos maiores cirurgiões em cirurgias cerebrais do mundo. Esse outro livro, esse outro filme, quer dizer, também muito interessante, O Menino que Descobriu O Vento, em um ambiente de muita dificuldade na África, esse rapazinho, a partir da leitura, cria um catavento para bombear a água da cisterna, ali você vê, e ele revoluciona o local onde ele vive. E, esse que é um filme brasileiro, Opostos, não é? É a história desse senhor, que ele chega a ser morar na rua, passar necessidade junto com um amigo, e, hoje, ele é professor em uma das universidades mais importantes do país, que é a Unicamp. Então, é a sugestão que eu deixo para vocês, são filmes bons, você acha na internet, pode assistir diretamente na internet, pelo seu celular, não é? E, para finalizar definitivamente, a frase de Monteiro Lobato, quem mal lê, mal ouve, mal fala, e mal vê. Então, a leitura nos emancipa em todos os aspectos da nossa vida. Leia, se apegue à leitura, crie o hábito da leitura. simplesmente é uma das melhores opções de lazer para quem quer viajar não só no conhecimento científico, mas viajar na literatura de ficção, não é? No imaginário, a leitura nos traz prazer além do conhecimento. Então, obrigado pela atenção, até a nossa próxima aula. Um abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto